Deposite na sua fé, nunca é tarde pra mudar Mano, só nos tô de mão, não tô aqui pra te julgar Acho ruim, pode cobrar, a fé protege minha vida Tô com o tambor carregado, vou disparar minha rima Larga a química, parceiro, pedra fera e o mundo inteiro Nós não temos condições, povo humilde brasileiro Ilusão é o que não falta, troque o ódio pelo amor Mesmo dentro de um presídio, tarde os olhos de um senhor Essa tal dóia chegou, capital interior Invadindo as favelas, fabricando mais terror Violência aumentou, craque é coisa do cão Onde chega só aumenta a onda de destruição Panica, alucinação, lata e isqueiro na mão Trancado em quatro paredes, acelerando o coração Viaja profundamente, isso mata, falo sério A Verdose quer te apresentar, paz no cemitério Procure outro atário, se desvide esse caminho Vai acabar sem cuízo, desprezado tão sozinho Só que o rap não abandona, você nunca foi comédia Não vou me acostumar vendo os mano escravo da pedra Evaporou tudo que tinha, celular de vedeção Se transformou de um monstro, antes era um sangue bom Pisurado foi meter, com a três de hoje é um TPT Vai acabar se fodendo, perdeu medo de morrer Não tem dinheiro que dê, desconhece a alegria Perdeu nossa confiança, mata até por bicharia Tá fazendo hora extra, vive buscando à toa Outro dia vacilou, quis enfrentar a coroa Pegou fama de traíra, batizaram como inceto Desconhece os irmão, anda traindo pelos tecos Essa vida é um inferno, tenta se recuperar Sua família é tua herança, não quer te abandonar Mas quem vai aguentar? O maluco tá na sina, não respeita mais ninguém Só quer saber, pedra na cinza Outra mão foi ovejado, espancado pelos homens Foi enquadro, uma tia, pra tomar um telefone Tá envolvido em várias fitas, avisado pela polícia O pai dele mesmo diz, só espera a notícia A malícia arrudeando, ela ainda não notou Comprou bagulho, fiado, doeu tudo e não pagou Destino comprometido, com ferro apavorou Quem derruba o dia cai, maldita pedra do terror Mando lembra nossa infância, você nunca precisou Larga essa pedra maldita, troque o ódio pelo amor Sua família tá sofrendo, cicatriz dessa ferida Não te conhecia assim, irmão, não veste na sua vida Lembra nossa infância, você nunca precisou Troque o ódio pelo amor, ficou malignoso Discutiu comigo, disse que me quebrava Tá repreendido, essa nóia é uma viagem Desfaios aliado, quem era esse maluco? Tá muito mudado, achava que essa praga Só atingia as capital, tava enganado E aqui quem fala, passa mal que nada Eu não fico calado, meu rap é compromisso E essa tal de nóia chegou pra fazer inimigo Os mando pô vão preso, outros por ela mata Favela se enfrentando, a classe alta acha é graça Eles podem manter, dá dois mil de um relógio Enquanto a gente sopra aqui no gueto com os velório O mando pô detona, depois é detonado A guerra é pelo ponto, quer ficar milionário Quer que eu fique calado, chefão assim não dá O gueto tá perdendo, nós tinha que ganhar Cadê os irmãozinhos, a gurnoiou, noiou e subiu Tristeza entre família, periféria, Brasil Deixa eu na minha brisa, deixa o boy me julgar Deixa eu no meu fininho, deixa os ondas me passar Tá comigo então é meu, serve até pra remédio Bem do pior que a pedra que sugar pro cemitério Não é novela, é real, meu som pode censurar Tô cantando por meus mano, fortalecer e largar Do começo até usei, curioso, fui de bala Tanto torrava na lata, como melava o mestrado Minha vida foi mudando, a paz se afastando Família assustada, as broncas aproximando Minha sorte foi o rap, a ideia do outro irmão Que me deu mais consciência, que nó é coisa do cão Só nos leva pro caixão, se sair da pedra doida Enquanto eu tiver vida, não boto isso na boca Tô de volta, vou na fé, vim em forma de canção Mano, me dê um espaço, abra mais seu coração Não sou melhor que você, todos nós somos iguais Joga essa lata no lixo, no amor, transborda a paz Você era um bom rapaz, hoje enfrenta até os pais Acredito que através da fé você também se sai Escutei a voz da verdade em CD, DVD de rap Foi através desse som que eu consegui curar a febre Palão, não volto mais, vou valorizar minha vida Truta, te peço de novo, larga essa pedra maldita Escutei o som da paz, mandei repetir de novo Grupo Rap Nacional, conexão do morro Passou a mensagem certa, a escolha é dos irmãos Fica e siga essa vida, craque, caixa e bucaxão Sua família não tem grana, nosso povo não é herdeiro Larga essa pedra maldita e se vai o rei de o mundo inteiro Mano, lembra nosso infância, você nunca precisou Larga essa pedra maldita, troque o ódio pelo amor Sua família tá sofrendo, cicatriza essa ferida Não te conhecia assim, irmão, não mexa a sua vida Mano, lembra nosso infância, você nunca precisou Troque o ódio pelo amor